Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos dando uma volta aqui no bairro de bicicleta e eu vou aproveitar para mostrar para vocês como que está agora, né? A gente está em pleno outono, hoje deu uma esquentada no clima e a gente aproveitou para andar de bicicleta. Eu acho que vai ser o nosso último passeio de roupa curta, né? Porque essa época do ano já é mais fresca, porém... Porém, hoje esquentou um pouquinho, então eu vou mostrar para vocês. Espero que vocês gostem de acompanhar esse vídeo. Já está ficando tudo muito bonito aqui. Tchau! 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 A rua assim bem bonita, toda colorida agora por causa do outono, tem várias casas aí E o pessoal vem passando de carro também Olha esse aqui, tem vários caixões, dá até medo, muito legal Que legal essa casa, eles colocaram vários, deixaram todas as janelas à frente, mexeram de teia de aranha Aqui tem uns palhaços também, que engraçado, tem um lá atrás Tchau 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 Halloween Que as crianças elas passam nas casas Pegando Nossa, aqui já acabou Vários Tem bem pouquinhos agora Saquinhos Nossa, esse aqui tem os Rizzies, Kit Kat O chocolate da Hershey's Nossa, muito legal Ah, que legal É o mesmo, não? Ah, não Deixa eu olhar esse aqui, ó Ah, aqui tem mais também, ó Aqui tem uns pequenininhos, M&M's R$2,98, ó, vem vários E é tipo um sabor diferente esse aqui Tem o tradicional Que legal Ah, que legal Aqui tem mais, ó Tem sódio Kit Kat também, por R$14,00 Sacão Esse aqui tá legal, ó Sacão Esse aqui tá legal, amor, ó R$14,00 Vem R$170,00 aqui, ó Tem esse aqui também Nossa, tem vários Ah, eu quero Quero todos R$14,00? Aham Ó, tem pirulito também Ah, esse aqui R$23,00, ó Bem grandão Aqui no mercado Setores de É... Decorações não É de fantasias Pro Halloween Olha só que legal Que demais Aqui o Scooby-Doo Muito legal Também Aqui é... É, são fantasias de crianças Mas, nossa Tem várias coisas Muito legais Olha esse elefante aqui Que bonitinho Ai, que fofinho A gente acabou de voltar lá da rua Do terror Que eles chamam aqui Até vou deixar linkado O endereço aqui embaixo Pra quem quiser conhecer Enfim, eu vi um vídeo De uma brasileira Inclusive Ela gravou, eu acho Faz um ou dois anos atrás Achei muito legal E disse Eu tenho que aproveitar Pra conhecer Talvez no dia do Halloween Vai estar lotada Essa rua, né Eu não sei Então eu quis aproveitar Pra ir hoje Que acho que o Halloween É daqui duas semanas Mais ou menos E já está tudo Bem amarelinho agora Bem bonito, né O dia que eu comecei a gravar esse vídeo Fazem mais ou menos Umas duas semanas Na verdade Daí eu não consegui finalizar ele Naquela semana Eu aproveitei pra mostrar Daí você já consegue ver A diferença também De como estava Duas semanas atrás Que ainda estava bem verdinho Hoje já está tudo Bem mais amarelo Mais vermelho Cor de outono mesmo É Eu aproveitei pra gravar Ali no Walmart Foi pra mostrar pra vocês Os doces, né Que eles vendem Essa época do ano É justamente Pra entregar Para as crianças Que vão passando De porta em porta É uma tradição Aqui nos Estados Unidos No Canadá também Enfim Eu espero que vocês Tenham gostado De acompanhar esse vídeo Acho que esse ano Ai, vou trocar o braço aqui Acho que esse ano A gente vai passar o Halloween Em casa Então eu vou tentar Mostrar pra vocês Quando as crianças Estiverem passando aqui Pra vocês verem, né Que é muito legal também Enfim Até a próxima Bye Bye Se inscreva no canal.